Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de Toy Story Defense Vamos ver o que vai vir na próxima transação aqui Isso aqui são os vazamentos do episódio 77, parte 4 Eu tô torcendo muito, galera, pra quem não sabe, já tava nos planos do Toy Story Defense fazer um rework de alguns titãs E um desses titãs que tava incluso era o Upgrade Titan TV Man, tá ligado? Então nós já temos uma versão Goddler dele, é bem capaz da nova versão do Upgrade Titan TV Man vir um pouquinho mais... Como posso explicar pra vocês? Vinha uma versão Ultimate dele, né? Não é certeza, mas vamos torcer muito pra que venha uma versão Ultimate Porque isso ficaria legal pra caramba, tá ligado? Eu não sei se ele vai fazer rework da versão anterior Mas já que lançou um novo episódio com uma modificação dele Eu acho que nada mais justo do que ser adicionado o Sabadão Acho que é Sabadão, é Sabadão As transações estão sempre lançando o sábado Até lá eu acho que deve dar tempo dele fazer certinho Eu não sei se vai ter uma unidade do Juggernaut Já tem ele meio que no jogo, mas como boss É ele ou aquela versão mini, mano? Não lembro se é isso aqui agora Eu testei esses dias, mas não lembro o que que era, mano Mas ficaria legal ter o Juggernaut como jogável, tá ligado? Já que já tem o G-Man Tem o novo G-Man, tem o novo Cientista Acho que no episódio, galera, apareceu mais ou menos uns 4 Na thumbnail desse episódio aqui, 77, parte 4 Do Toy Story Defense, vai ter aquele Gato, mano Sim, ele colocou na thumbnail o Gato Eu vi o comentário de vocês ontem falando sobre isso, tá ligado? O cara falou, cara, será que é verdade que ele ficou louco de vez? Ele já tá louco faz uns 6, 7 atualizações, galera, tá ligado? Então, nada mais justo que ele... Cara, imagina se ele adiciona a versão do Gato e não adiciona a versão do TV No jogo Vamos ver aqui, galera Eu quero mostrar com vocês aqui Tá legendada essa parte do vídeo dele, né? Vamos torcer muito pra que não seja o que eu tô pensando que ia ser Mas, cara, esperando das últimas atualizações Você pode esperar a pior coisa possível que vai vir Mas eu tô em esperança ainda de vir uma nova versão do Piguet na TV-Man A versão com o bracinho da arma, pelo menos do Juggernaut, tá ligado? E a versão do aço também, né? A porque é da garrinha na parte de trás da mochila Que é legal pra caramba A minha expectativa são 4 personagens, 4 novas unidades, galera Uma Ultimate, pode ser uma Godly e umas duas Míticas, tá ligado? E eu ia ter mais empolgação, pelo menos, pra trazer pra vocês Mas vamos ver aqui Deixa o seu like aí Comenta o que você achou Se inscreve no canal se for inscrito e bora Vamos lá Cara, eu só quero ouvir o Piguet na TV-Man, vai E também, acta como os like e subscribe button estão atingindo você E você tem que lutar de volta Acta como eles são evil, skimminy-toilets e seu mouse é o cameraman Você tem que clicar eles para se livrar do evil toilet Você tem que fazer E eu também preciso que você pretende Tipo, o primeiro link na descrição do Sword RNG Ah, é falando do jogo dele E seu mouse já foi destruído do Titan Cameraman Você tem que clicar ele e depois você tem que clicar o botão favorito Para derrotar o Toilet do Boss E se inscreva no Discord.gg e Sword RNG enquanto você está nisso Porque o meu novo jogo, Sword RNG, vai no dezembro Se você favorita, você não vai perder Just don't do it Yeah, ok, back to the video Skimminy Toilet episode 77 part 4 The new episode finally came out two days ago Because the last episode before that was quite literally about a month and a week ago So it was a month and five days until a new episode That was like the longest time in between an episode I think since the whole Skimminy Toilet series started But this was also the longest recent episode I don't think that a single part has been five minutes or longer Since Skimminy Toilet 74 And there were a lot of new characters And today I'm gonna be showing some of the elite Toilet 2 on Sunday We have a few Toilets ready so far And this was such a big episode There is a new G-Man Toilet And Toilet Tower Defended is the Boss Toilet And there is also a new G-Man It's the Juggernaut Astro Toilet Which we're going to call the Juggernaut We also got a bit of upgraded versions of some of the Toilets That are allies Because again now on the series All the Toilets are allies On the cameraman's side Except for the Astro Toilets Because they're all fighting against the Astro Toilets So all the new Toilets are going to be allies And if you want to take a guess How you're going to get those If you look at the Summon We have the new Toilet Crate And the Advanced Toilet Crate So if there are a lot of new Toilets that are allies Most likely You can come to the conclusion That we're going to add another Toilet Crate Also, I'll give you some more information About Ranked After I show these leaks So, first off We have the Bald Toilet This guy was in the episode Kind of like an Easter Egg And... Cara, ele pegou os menores detalhes do jogo But I mean, it's really simple It's just... Do lá, I'm going to see a canhão And like a normal Roblox head with a face But he's going to do AOE damage Because he has speakers And then, moving on to the next Toilet We have the Toilet Crate So now, we finally have the Toilet Crate As an ally Now, I'm not going to lie Our new modeler that made this Toilet Crate Versus the Toilet Crate A long time ago Let me pull up the Toilet Crate From a long time ago This was in the episode 70 Part 1 update And here, here he is I mean, I'm not going to lie He's kind of cute But this Toilet Crate Is way way better Look at how he's going to Also, if he's got upgraded now And an ally He has rockets I definitely think that This is a major, major upgrade Especially now, he's an ally So he's most likely going to be Similar to the Rocket Cameraman Where he just shoots a rocket But he actually has two That deal is flatman And this rocket is pretty large So he'll probably have a pretty good radius Now, these Toilets are a little big They're just slightly smaller than a Roblox Aftar But these are the two That I will show for now So the rest of them are a secret But there are quite a bit of new units This update Mostly Toilets Actually, pretty much all toilets Except for like one But now, like I said Let's talk about Ranked So Ranked is maybe going to be here this week Maybe not I'd say it's basically like a 50-50 chance Evan said he doesn't know If he'll be able to finish Ranked Before this update comes out Right now he's working on the matchmaking system Which I've said before We already had a system in place for another game But now he has to remake it And of course that was before he even scripted Toilet Tower Defense And in the beginning of Toilet Tower Defense Toilet Tower Defense was not optimized very well So you can imagine how badly optimized The game scripted before Toilet Tower Defense was Though that's why he's remaking a lot of it Because the current system was not really optimized at all But at least there's somewhat of a basis of the code So it's not going to be like he's completing it completely from nothing So again, just going to be up to if it takes him long enough Or if it doesn't take long And he's able to make it before the update There's a chance that we can have Ranked this update But also there's a big chance that it is unlikely Now we are only on Tuesday And the update is going to be Saturday So there's still a bit of days left If he's able to finish the matchmaking system He can make the Ranked system And then most of that is really simple So we'll have that ready It all just depends on how long it will take Evan But he's very locked in So he's working as hard as he can on it If it is not this week We'll almost 100% be able to do it next week And this week we'll still have a pretty good sized update With all the new Toilets from the episode And it will just be an update mostly Well, only around that episode Cara, he's talking a lot about what's going on But he's going to see what happens So as always, subscribe Thank you all for watching And I'll be right back This is what's going on He's talking a lot about what's going on Those Toilets He said he's going to add He's going to update on the version Toilets But where's the Pigate on TV Man? I don't know I don't remember what the name They had put on the new Pigate on TV Man If it's an Astro If it's an Juggernaut Or Será que é Astro O Pigate on TV Man? Pra Sessionado Aqui ele, cara Esse vídeo foi só meme, mano Porque isso aqui é um meme Que apareceu no episódio Mas, tipo, no fundo Bem escondido Essa parte aqui Que É o que eu sempre falo pra vocês Eles lançam uma atualização Ou ele divulga alguns vídeos Sobre o que vai ter Os vazamentos da próxima atualização Só que é a unidade que você fala Tá, e aí? Eu tenho vontade de pegar? Logicamente que não, mano Mas, tipo Isso aqui vai ser Abaixo de Mítico, galera Tá ligado? Vai ser tipo um lendário Ou um épico Mas, cara Você tem vontade de pegar esse personagem? Prova que seu comentário Você tem vontade de pegar Esse personagem? Ou esse gato? Cadê? Olha pra você ver Olha onde apareceu Cadê? Deixa eu ver aqui a imagem Olha onde apareceu Esse daqui Vou tirar a legenda Olha isso Quem que ia ver isso aqui No personagem No negócio, mano? É tipo um personagem Secret que apareceu no episódio No último episódio Esse é o Balde Toilet Eu tenho vontade de pegar isso aqui? Logicamente que não, mano E esse gato aqui? Vai ser um personagem Cara, vai ser Vai ser unidade, mano O gato anterior, galera Ele aparecia aleatório Em determinados mapos Tá ligado? Ele fazia miau E saia correndo Isso aqui vai ser Um personagem, mano Você tem vontade De pegar isso aqui? Fala sério, galera Isso aqui Como eu estou falando pra vocês É bem capaz Daquele do cientista Ser um lendário E esse aqui Ser um épico Tá ligado? E tem E olha que no episódio No episódio novo Tem o cientista Grandão novo, né? O dos três canhão Um canhão no meio da cara E os dois canhão Dos braços, tá ligado? No braço não Nas laterais Isso que seria da hora Ele mostrar, tá ligado? No envasamento Mas esses dois memes aqui Pra quê? É o que a galera Tinha mandado pra mim, mano Mano, olha O cara mandou assim Olha o que vai ter de novo No episódio Logicamente, galera Como hoje é quarta-feira Tem o... Ele vai postar um vídeo Bem capaz de sexta-feira Mas ele não... É bem capaz Ele não mostrar Como vai ser o novo Upgrade no TV Man Não mostrou se vai ter Rework ou não Que é o que todo mundo Tá esperando que seja Rework Eu não sei se ele vai fazer Rework da versão anterior Ou vai fazer Pegar a versão anterior E colocar uma garra De astro E um braço De juggernaut Isso que é o mais complicado A gente saber, mano Porque se ele for fazer Só montar uma versão Montar a versão Que já tem no jogo Com esses novos equipamentos Cara, eu não... Tipo, vai desanimar Pra caramba, tá ligado? Porque se tá nos planos Do jogo Fazer um rework E o cara chega E não faz rework nenhum E pega a versão anterior Que é uma versão godly E coloca tipo Uma versão... Outra versão godly Que eu acho bem difícil Porque ele tinha falado Bem antes também Antes de lançar o episódio J7 parte 4 Que ia lançar um novo ultimate Mas não falou mais nada Tá ligado? Tipo, vai ter um novo ultimate No jogo Não dá pra saber Se vai ser summer Se vai ser... Game Pass Eu acho que muito difícil Ser, mano E pelo que apareceu Justamente no thumbnail Aqui do fundo, galera Vai ter uma atualização No endless mod Vai ser uma premiação Diferente Eu acho que eles vão cancelar Vai acabar o evento Do drill Tá ligado? Do pregreditan Drill main Dragon E vão colocar ele Na versão endless Então vão jogar o dragon Pra versão endless Vai tirar o drill antigo Que acho que não vai existir mais Só que já pegou Pegou Que não pegou Não vai ter chance De pegar de novo E meio que vai... O ultimate Não sei como vai ser, mano Eu acho muito difícil Ele colocar o ultimate Na versão paga Pro robux, tá ligado? Mas não duvide, tá ligado? Se ele acabar colocando Essa versão nova Do pregreditan TV main Juggernaut Ou a versão astro Em uma versão exclusiva lá Pra você pagar, tá ligado? Justamente porque A versão anterior Do TV Largue A pequenininha Pequenininha A versão um pouco mais Altenha dele Tá na versão exclusiva também Tá ligado? Mas vamos ver, galera Vamos esperar Eu não curti muito Essas dois personagens aqui Tem vontade de pegar? Logicamente que não Coloca nos comentários O que você achou Sobre o que vai ter de novo aqui E vamos torcer Pro próximo vídeo dele Ser uma versão Já mostrando Como vai ser o novo Novo TV Upgrade E é isso Deixa o like no meu canal E até a próxima KKKKKK Esse vai ser Vou colocar no thumbnail Como as outras Sobre o que vai ser Tchau